Estamos aqui numa situação muito difícil, constrangedora Para falarmos do Anaildo Colônia, como é conhecido Que dia 1º, dia 2, ele esteve fazendo ligações para mim E eu sofri um assédio da parte dele Hoje, 2 de novembro de 2020 Foi coisa muito séria Que é difícil falar Do fato que ele esteve ligando para mim Insistindo com ligações E ele começou com elogios descabíveis Elogiando meu corpo Me elogiou da cabeça aos pés Dizendo que eu tinha belas pernas Um belo bumbum arrebitado Um lindo bumbum Dizendo que eu tinha belos seios avantajados Belos cabelos E que, resumindo, que eu era uma mulher muito gostosa Então, como que um cidadão desse Abre a boca Diante de uma sociedade Para fazer cobranças Essa situação não pode ficar assim Eu estou muito revoltada Eu coloquei meu casamento em risco E eu não estou preocupada De que forma as pessoas vão me olhar Eu sei que vai ter pessoas que vão me apontar Mas eu estou aqui Para dizer Para dizer Basta Chega Isso não pode ficar assim Ele esteve com outro cidadão Falando que eu que tinha ligado Ele defamou meu nome Tenha ligações no celular Tem tudo Se for preciso Puxar gravações O que tiver no celular está lá Pastor Gustavo Gouveia Mota Não está passando a mão na cabeça dele A atitude do pastor Em primeiro lugar Foi estar chamando Me chamando Eu, meu esposo Ele, o senhor Anaildo E o presbítero Para estar fazendo o comunicado E eles tomaram providência De disciplinar ele Essa foi a providência Que o pastor tomou E ele não está passando a mão na cabeça Porque ele sabe Que isso não é uma atitude de um homem Atitude de um homem de respeito Estou declarando isso Para você que está ouvindo essa mensagem Me ajudem A voz da justiça Vou para a justiça Vou para cima Nós perdoamos ele sim Foi a atitude dele A atitude dele que nos fez Tomar essa decisão Como que uma pessoa pede perdão Se ajoelha, pede perdão E logo depois vai defamar o meu nome Vai estar falando para outra pessoa Que foi eu que fiz ligação Eu sei que muitas mulheres Vai se colocar no meu lugar Nesse momento Porque ninguém merece Passar por isso Nós não merecemos Nós somos mulheres Nesse momento eu estou falando Como mulher Como cristã Como esposa Desse desrespeito No qual eu sofri Com certeza Revoltada Porque eu sei que O que eu estou passando agora Muitas mulheres Estão passando Já passaram E não tem coragem De falar E eu quero que a máscara Desse camarada Caia Que é para todo mundo saber Quem é ele realmente Que é para todo mundo saber Que é para todo mundo saber